Muito obrigada. Vamos viver juntos a beleza dessa noite. Olhando o brilho que vem do mar, que vem do mar, que vem do mar, que vem do mar. Vou curtir a beleza da noite, a claridade do luar. E eu separada na areia, lá na praia, olhando o brilho que tem no mar, que tem no mar, que vem do mar. Que vem do mar, que vem do mar. Vem chegando a madrugada, o orvalho vem me molhar. Eu sentada na areia, lá na praia, olhando o brilho que tem no mar, que tem no mar, que tem no mar. Que tem no mar, que tem no mar. Vem chegando a mar. Vem chegando a madrugada, o sereno vem me molhar. Eu sentada na areia, lá na praia, olhando o brilho que tem no mar, que vem do mar, que vem do mar. Eu sentada na areia, lá na praia, olhando o brilho que tem no mar.